A Rádio Amo Nossa Senhora Sim apresenta Terço da Divina Misericórdia Apresentação Fabrício Rodrigues Meus irmãos e minhas irmãs Tiago, na carta de Tiago Ele fala sobre um assunto muito importante Que assunto é esse? A dificuldade de dominar a língua Ele diz que nenhuma pessoa é capaz de dominar a língua A palavra maldita Que nós conhecemos a palavra maldição, maldita É uma palavra e é uma arma também invisível e poderosa Disse o escritor Paulo Coelho Assim, de todas as poderosas armas de destruição que o homem foi capaz de inventar A mais terrível e a mais covarde é a palavra Punhais e armas de fogo deixam vestígios de sangue Bombas abalam edifícios e ruas Venenos, venenos, venenos terminam sendo detectados Mas a palavra destruidora consegue despertar um mal sem deixar pistas Podemos não pegar em armas Não agredir ninguém fisicamente Mas nossas palavras são tão afiadas que atacam pessoas e podem causar grande mal Essas palavras também contaminam nossa própria vida Amargura, ira, tumultos na mente e angústia no coração Por isso, meu irmão, minha irmã Pense antes de falar Escute antes de falar Pece a Deus que purifique e encha seu coração de boas palavras Para que da sua boca saiam palavras que sejam medicina para os ouvidos de quem ouve E não armas da morte Como você tem utilizado as palavras? As palavras lançadas ao vento não poderão mais ser recolhidas Mas as palavras que ainda não falamos Podem ser diferentes Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Boa tarde, família amada Que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força Que bom encontrar você Mais uma vez aqui Para juntos e unidos em oração Rezarmos contra todos os males Cuidado com o que você fala Cuidado para quem você fala Nós falamos sobre isso na semana passada, inclusive Para termos bastante cuidado com o que falamos Porque as palavras podem trazer um mal muito grande Então pense bastante antes de falar qualquer coisa Seja bem-vindo Seja bem-vinda A este momento de oração A este encontro com Jesus misericordioso Através deste programa do Terço da Divina Misericórdia Hoje em especial Neste dia Rezando Por todas as pessoas que sofrem com alcoolismo Se você é alcoólatra Ou conhece alguém que é alcoólatra Fala também para ouvir este programa É claro Vamos rezar também em outras intenções Tá bom Então vamos lá Em nome do Pai Amém E do Filho E do Espírito Santo Amém Vinde Espírito Santo E enchei os corações dos vossos fiéis E acendem neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos corretamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Espírito Santo Tu és a alegria que transborda em nossa vida Espírito Santo Tu és o que se derrama De forma luminosa Em cada criatura Podemos dizer que o mundo inteiro é um canto É um canto de gozo que surge como cascatas de vida De seu excesso de amor Ó Divino Toque neste momento no meu interior com a sua graça Toque o Espírito Santo Para que eu possa participar desta felicidade E vem mostrar a cada um de nós Vem nos a beleza E nos mostrar também a bondade A beleza e a bondade Das coisas pequenas Nós damos graças a Ti Espírito de vida A vida Pela água Pela luz Pelo calor Pelo frio Pelo calor As sensações da pele A voz dos meus amigos As mãos O céu O sangue que corre intensamente E me mantém vivo Que nos mantém vivos Essa pessoa que está me ouvindo agora Tudo é graça Ensina-nos a buscar sempre algo A mais Na vida Porque enquanto existe vida existe esperança Que benção É isso mesmo meu irmão, minha irmã Enquanto existe vida existe esperança Todos os dias nascem crianças Todos os dias pode aparecer um santo, um sábio, um herói E o amor nos surpreende em qualquer esquina Desperte em meu interior, Espírito Santo O intenso amor por Ti Para que eu te busque com um coração ardente Para que eu possa gozar de sua amizade E repousar em sua presença cada noite Com um sorriso nos lábios Vem nos mostrar, Espírito Santo As maravilhas do seu amor Para que seja meu lugar O nosso lugar de delícias Nosso tesouro Nosso banquete feliz Regozijamos em Ti infinito e glorioso E ajude a cada um de nós A experimentar a alegria de Jesus Ressuscitado e glorificado Dê-nos o poder da sua graça Para que todo o nosso ser Seja um testemunho Do seu amor Sim, Espírito Santo Vai tocando neste momento sobre essa pessoa Que ela possa neste momento se sentir Protegido, protegida por Ti Em todos os sentidos E se sinta bem Nesse momento Sinta a paz nesse momento, meu irmão Minha irmã Sinta-se protegido pelas asas do Espírito Santo agora Que te toca Manifesta, Espírito Santo, o teu poder Sobre este lugar Hoje e sempre Amém Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Você pode mandar os seus pedidos de oração Nesse momento Estamos online Estamos ao vivo Nosso telefone é o 679 9648 6444 679 9648 6444 E através Do nosso portal Participe Nosso portal é bem facinho www.radio Euamo Nossa Senhora Assim .com Rádio Euamo Nossa Senhora Assim Assim como fez a Marta Lá do Rio de Janeiro Ela pede pela saúde de si mesma Pelo jeito aqui A idade que a maior me ajudaram muito Eram na minha casa fazendo orações Cuidando dela mesmo E graças a Deus Conseguimos Conseguimos Que ela não Não ficasse mais perturbada com as tentações Porque Incorporavam nela Era uma coisa assim Muito Ave Maria E eu e toda a minha família Rezava Era em oração direta Em oração direta E com a ajuda dos padres Graças a Deus Nós conseguimos Mas o que que eu noto Que ela não incorpora mais Mas eu tenho medo De ela não ser atentada Assim Pelas tentações Porque Agora mesmo Como eu já até falei Eu estou Tão preocupada Eu estou Triste Porque Ela Conheceu um rapaz Por internet Lá de Bauru São Paulo Ela conheceu E quando ela diz uma coisa Ninguém consegue Eu vou Eu vou Estou lá atrás dele Foi Passou uma semana Mandou uma foto Ninguém conhece ninguém Eu não conheço a família dele Ele aparenta ser uma pessoa boa Ele trabalha Mas eu não conheço a família Eu fico assustada Eu estou nervosa E agora ela me falou Mãe Eu vou me casar com ele Eu vou Ele já tirou minhas passagens No dia 24 de abril Eu vou Para Para São Paulo Eu vou para lá Quando foi novembro Novembro Nós vamos vir aqui No Piauí Eu estou muito nervosa Porque eu me preocupo Com o jeito dela Como ela é Como ela já foi perturbada Olha Eu estou em pânico Eu gostaria que vocês Me ajudassem Eu sou Eu Amo a rádio Nossa Senhora Eu estou aqui Estou pedindo Que vocês me ajudem Me ajudem Eu alcançar um milagre Eu fazer minhas orações Eu estou rezando o texto da misericórdia Com a madrinha dela Eu moro no interior Eu rezo lá no interior E a madrinha dela Reza lá na cidade Na casa dela Nós estamos em oração Quero pedir a Divino Terço da Misericórdia Para que me tire essa angústia Essa agonia Essa coisa ruim Essa depressão Eu sou Silvana De Entre Rios de Minas Eu peço Acompanho sempre O Terço Na rádio Eu peço Pela saúde Da minha mãe também Que precisa Mas peço Com muita fé Para que eu fique boa Para que possa cuidar dela Amém Que Jesus A sua infinita bondade Nos dê mais uma vez A sua graça Bom dia Meu nome é Antônio Carlos Aqui da cidade de Viseira da Conquista Peço uma oração Para que eu possa Arrumar um emprego Para poder garantir o meu pão De cada dia O meu sustento Que Deus me dê força e sabedoria Para passar por essa Difícil Tribulação que estou vivendo Que Deus abençoe a cada um de vocês Oi Fabrício Bom dia Aqui é a Lourdes Galdina da Fonseca Arapongas Paraná Gostaria de pedir para você Põe a meu nome no Terço da Misericórdia Lourdes Galdina da Fonseca E para minha filhada E para minha filhada Brenda Cristina Salles Boa noite Boa noite Meu nome é Francisco Marcos Ferreira de Siqueira E peço a oração Em nome de Jesus Cristo Por mim e pela minha família Boa noite Boa noite Eu sou Zilma Antônia Machim de Castro Sou de Mara Rosa, Goiás Estou pedindo oração Pelos meus filhos Principalmente pelo meu filho Thales Que tem problema com álcool Bebida E pelo meu filho Tainan Que mora em Goiânia Que está fazendo faculdade Para que Deus proteja ele E pelo meu esposo Sebastião Cícero de Araújo Que está com enfermidade Fez uma cirurgia da coluna Já tem sete meses E até hoje não conseguiu recuperar Então eu peço a oração de vocês De todos De todos pessoal Do canal Eu amo Nossa Senhora sim E estamos aqui minha filha Com você Rezando por você Por todos vocês que mandaram seus áudios Com muito carinho Obrigado Por confiar no programa Um programa de intercessão Quem faz o milagre Quem faz as obras É Jesus Amém? Então vem comigo Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém E nesse momento você pode fechar os seus olhos Coloque a mão sobre o seu coração Não Não deixe que nada Nem ninguém Atrapalhe Você de viver esse momento tão especial Com Jesus Com Jesus Misericordioso Nós te adoramos Senhor E vos bendizemos E vos bendizemos Porque pela Vossa Santa Cruz Emestes o mundo Hoje é um dia muito especial na liturgia também Dia de São João da Cruz A antífona inicial A antífona inicial da missa A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Deve ser a nossa glória Nele está nossa vida e ressurreição Foi ele que nos salvou e libertou A antífona é de Gálatas Capítulo 6 Versículo 14 Que lindo São João da Cruz rogai por nós Daqui a pouquinho vamos falar mais um pouquinho Sobre São João da Cruz Ouvindo os áudios O primeiro áudio também Com certeza muitas pessoas não entendem Acha que isso não existe A possessão A manifestação Muitos conhecem também como Encosto Espírito obsessor Então existe O mal existe E a igreja Estuda com muito carinho Esses casos Antes de fazer um exorcismo Que tem que ser aprovada por um bispo E ser feita por um exorcista Que estuda Que conhece toda Todo ritual Para expulsar Aquele demônio Que está naquela pessoa Não sei se era o caso da filha amada Mas segundo a mamãe dela Ela já está bem Não... O espírito não se manifesta mais Mas existe gente É por isso que devemos estar em constante oração Fazer oração de cura De libertação De descontaminação Oração de São Miguel De São Bento Sempre O mal está em nossa volta também Assim como os anjos celestiais estão em nossa volta Nos protegendo Os anjos da guarda Existem também os anjos infernais Que querem o nosso mal Como diz a mamãe aí Que nos tenta Fica tentando Ah faz isso não tem problema Faz só mais uma vez Só mais uma vez Ah não só mais uma vezinha Já sentiu isso? Pois é Orai e vigiai Mas não é motivo para medo Porque nós temos um Deus grande E poderoso Que é por nós Então Quem será contra nós? Até os animaizinhos Eu estava vendo um vídeo Até postei no meu Facebook O louro O papagaio Falando se Deus é por nós Quem será contra nós? Né? Olha que gracinha Até os animais Ele fala Deus é bom Deus é bom Eu amo vídeo Com animais Porque eu também sou apaixonado Por animais Mas é isso meus irmãos Não vamos deixar Que as coisas desse mundo Nos atrapalhem de viver na graça de Deus E é por isso que eu Neste momento Coloco você E toda a sua família Olha No colo de Jesus Para que você se sinta Protegido Protegida Por Ele E Ele está te protegendo nesse momento Não abre os olhos não Mentalize uma natureza linda Porque a natureza é bela Infelizmente nós humanos Às vezes Judiamos da natureza E quando ela se rebela Contra nós A gente percebe Não é? Então não brinquemos com a natureza Então mentalize O mais belo jardim Mentalize O mais belo campo A mais bela praia O mais belo oceano As maravilhas De nosso Deus Ou aí mesmo No cantinho No segredo do teu quarto O seu cantinho O seu cantinho de oração Segurando O seu terço Nessa devoção tão bonita Que é o terço da misericórdia Hoje especial Tenho certeza Na presença também Da intercessão De São João da Cruz Muita gente apaixonada Por esse santo Né? Eu posso até ler aqui A motivação inicial Da missa de hoje São João da Cruz É um dos grandes mestres Da experiência mística Alcançou no Carmelo Grande formação teológica E humanística Juntamente com Santa Teresa da Ávila Compartilhou o projeto de reforma Da ordem carmelitana E o viveu Com exemplar coerência Esse empreendimento Porém Lhe custou Incompreensões E dificuldades Na maioria dos santos Isso não lhe tirou a busca Da santidade E foi guia sábio De gerações De almas Que adentraram A contemplação E a união com Deus Ele viveu de 1542 A 1591 Morreu jovem São João da Cruz, né? São João da Cruz Salgai por nós Nesse momento De intercessão Senhor Jesus Misericordioso Nesta hora tão bonita Eu entrego essa pessoa Com todas as suas intenções Com todos os seus medos Com todos os seus anseios Eu pedindo a Jesus Que o Senhor Vai curando Essa pessoa De todo o mal De tudo o que está fazendo Essa pessoa sofrer Nesses dias As incompreensões Desse mundo As traições As brigas Tanto divórcio acontecendo Eu quero colocar tudo No seu colo Jesus Porque essas crianças Eu trato vocês Meus irmãos E minhas irmãs E vou junto Nós vamos para o colo De Jesus agora Ele nos vê assim Como crianças Por isso eu te apresento Jesus Essas crianças Quantas crianças Machucadas Sejam na idade Na ordem cronológica Na ordem cronológica Sejam As crianças Entre aspas Que o Senhor Considera Que são os adultos Nós adultos Machucados Machucados pelo mundo Porque nós acreditamos Demais Jesus Nas coisas do mundo E depois ficamos assim Abatidos Tristes Desanimados Nós rezamos Senhor Jesus Contra a depressão E quanta gente Continua ainda Com essa depressão Ei Você que está aí Deprimido Angustiado Com o coração Machucado Sem vontade De fazer nada 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 As vezes você quer O que? Que fechem as janelas Fechem as portas Que fique no quarto escuro Fique sozinho Eu quero ficar sozinho Senhor Não quero ver ninguém Não quero falar com ninguém Não quero comer Não quero me alimentar Estou sofrendo Jesus Não quero Não quero Quero ficar só Não adianta Sozinhos Nós não ficamos Jesus Está conosco Porque ele compreende As nossas emoções Ele vem como um bálsamo Nesse momento Aliviar Essa pressão Que você está sofrendo Que você está vivendo Esse peso Nas costas Essas tensões Que você tem vivido Quanta coisa Meu Senhor Ajuda esses meus irmãos amados A sair dessa Eu vou sair dessa Pelo poder do nome de Jesus Pode falar Eu vou vencer Eu vou vencer Pelo nome de Jesus Eu vencerei Eu já venci Podemos já colocar No presente Eu já venci Pelo nome de Jesus Eu sou vitorioso Pelo sangue de Jesus Eu não sou uma pessoa fracassada Eu não sou uma pessoa derrotada Assim como está no terço da batalha Eu hei de vencer Está no nosso canal Esse terço Ouça Mais de vinte ou trinta mil pessoas Já assistiram Graças a Deus O terço da batalha Quantas batalhas Quantas batalhas Não é? Quantas lutas Nós temos vivido Nesses tempos A vacina Do coronavírus Do novo coronavírus Vamos ser otimistas Gente Parem Por favor Não fica caindo na mídia Infelizmente Muitas coisas É para nos confundir Se for para o nosso bem O próprio Deus Vai permitir Que a vacina Seja liberada Nenhuma folha Cai ao chão Sem que Ele permita Vamos mentalizar isso O meu Deus é grande O meu Deus é poderoso Glória Aleluia Nós estamos no advento O glória É omitido Na liturgia Mas Nessa espera De Jesus Liturgicamente falando Que vai nascer No natal Que é o maior presente Que a humanidade pode ganhar Jesus O menino Jesus Que nasceu na simplicidade Que veio Que veio para nos salvar Para nos dar Esperança E por que não Essa vacina Vamos pensar Positivo Não vamos cair na bobagem Do que os outros falam Ah não vou tomar não Ah eu tenho medo Ah eu né Quem será que vai vacinar Ah isso vai ser muito caro Ah isso não vai ser para todo mundo não Isso vai ser só para os ricos Para 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 Gente como eu falei Nenhuma folha caia ao chão sem que Deus permita Tá Então tenha isso em seu coração Já deu tudo certo Você que está enfermo também Num leito de hospital Você que está sofrendo muito Por causa do coronavírus Você que perdeu um ente querido Nós vamos Não vamos cansar Porque essa pandemia vai ficar para a história Foi Foram muitas vidas Não só pela pandemia Mas também pelas outras enfermidades Também Foi um ano difícil Mas nós cristãos Não vamos desanimar Dias melhores virão Isso Já mentalize Jesus nos abençoando Com dias melhores Glórias Oh glória Amém Aleluia Né? Vida Saúde Paz Bençãos O novo emprego Aprovação naquele concurso público Saúde na sua família Você receberá Você receberá alta Dessa doença Dessa enfermidade Porque o sangue de Jesus Vai estar se espalhando Pelo teu sangue E eliminando Tudo de ruim Que tinha nesse sangue Limpando-nos De todo o mal De toda a cegueira espiritual De toda a surdez espiritual Que bonito Que bonito Que alegria Tudo isso no colo de Jesus Nesse momento Obrigado Jesus Obrigado por tantas bênçãos Que o Senhor nos concede Nesta hora da misericórdia Mas temos outras também Senhor Temos famílias Esposas Filhos Sofrendo Por causa Do alcoolismo Se você é alcoólatra Se você é alcoólatra Se você faz parte desse grupo De pessoas que sofrem Já veja pela fé Jesus Descendo sobre a sua família E lhe concedendo a cura Desse vício maldito Desse vício que tem destruído Tantos casais Que tem destruído Tanta gente Pessoas que tentam de verdade Parar de beber E a cada dia que passa Pessoas e mais pessoas Sofrendo com esse mal Pessoas e pessoas mais jovens Entrando No mundo Do alcoolismo Então nesse momento Se você é o alcoólatra Ou você está rezando Por um alcoólatra Reze comigo Jesus Misericordioso Estou e estamos aqui No teu colo Estamos aqui Em tuas mãos Sim Senhor Jesus Como nós gostaríamos De nascer de novo Como nós gostaríamos De voltar lá no ventre Da nossa mãe E ser uma criança E ser uma criança Livre Deste mal Que nos atormenta Por todo esse tempo Quanta gente Senhor Jesus Nessa situação E é por isso Jesus Que nós te pedimos hoje Em súplicas Com lágrimas nos olhos também Quantas mamães nesse momento Nos acompanhando com lágrimas Por tudo o que tem passado Por causa desse vício maldito Do alcoolismo Que entrou nessa vida De uma forma tão simples E tão sorrateira E acabou E acabou Ruinando A vida dessas pessoas Talvez a sua vida Talvez a vida do seu pai Talvez a vida da sua mãe Do seu filho Da sua filha Ah meu Jesus Misericordioso Quantos de nós Que estamos nessa luta E a gente fica Se sentindo inútil Nessa situação Tem dias Que nós gostaríamos De ter A força E o teu poder Vê Jesus Para nos livrar Dessa escravidão Tão terrível Que nos atormenta Dia após dia Noite após noite Dia e noite Até mesmo Quando estamos dormindo Não dá sossego Senhor Para essa pessoa Infelizmente A pessoa sente O alcoolatra Sente que Às vezes A vida dela Só tivesse sentido Se beber Nada mais A vida dela É beber Sim Senhor Jesus Nós sabemos que Muitas dessas dependências Podem ter vindo Pelo sangue Dos nossos antepassados Dos nossos avós Dos nossos pais Talvez E nós acabamos Nos alimentando Dessa desgraça E ela foi entrando Em nossa vida E foi desencadeando Essa força Maligna E destruidora Parece que É uma erva Daninha Que se aloja Dentro de nós Dentro da pessoa Alcoólatra Senhor Jesus Sozinhos Não somos capazes De resolver Essa situação Isso diga para Jesus Sozinho Não dou conta Senhor Me ajude Jesus A lidar com isso Eu coloco nesse momento Jesus No teu colo O meu filho A minha filha Que não para de beber O meu pai Que não para de beber O meu irmão Que não para de beber Isso vai colocando Para Jesus agora Pedindo a graça De ser liberto Desse vício Sozinhos Não somos capazes Mesmo com a ajuda Mesmo com a ajuda Dos nossos familiares Muitas pessoas Já pediram conselhos De amigos Das pessoas Que gostam dela Muitas pessoas Agora estão se sentindo Incapaz De vencer o alcoolismo Em nome de Jesus Eu jogo você Nesse momento Na Santa Cruz De nosso Senhor Jesus Cristo Para que você possa Se libertar desse vício Maldito Você não é O incapaz Sim Senhor Jesus Que essa pessoa Possa experimentar Nascer de novo Assim como Tu disseste Senhor A Nicodemos É preciso nascer de novo Pela água E pelo Espírito Santo Se esta graça Se esta graça Que nós preciso Que nós precisamos Nós clamamos a Ti Agora Senhor Vem com a Tua água Redentora Jesus Aquela água Que jorrou Do seu peito Na cruz Que essa água Possa Inebriar Lavar Por inteiro Esse alcoólatra Esse alcoólatra Essa pessoa Dependente Tem pessoas também rezando Não só pelo alcoolismo Mas pelas drogas também Não tem problema Pode colocar Essa pessoa Ela bebe né E ainda Usa outras drogas Maconha Cocaína Nós as lançamos Jesus Nesse momento Aos pés Da Vossa Santa Cruz Que o Senhor te abençoe Nesse momento E nós repreendemos Pelo poder Do nome de Jesus Todo E toda Vontade De beber Vem Senhor Jesus Com Teu sangue Redentor Libertando Essa pessoa De todo o vício Que contaminaram Elas Por bebidas Vindas Do ocultismo Consagradas A entidades Espíritas Que essa pessoa Possa ter bebido Delas Talvez Sejam Nas festas Sejam Em rodas De consagrações E oferendas Em nome de Jesus Nós renunciamos Todas as bebidas Consagradas Que essa pessoa Bebeu algum dia O que alguém Deu pra ela Beber Diga pra Jesus Senhor Lava-me Lava-me Jesus Dessa dependência E que ela Não tenha mais Poder sobre mim E que nenhum Espírito maligno Possa usar Dos meus desejos E vontades Para me estimular A beber De novo Jogue na Santa Cruz A Tua vontade O Teu desejo De beber Jogue na Santa Cruz Todos os lugares Que você já Frequentou Jogue na Santa Cruz A pessoa Que te apresentou A bebida Minha vida Meu filho Meu filho Minha filha O seu pai A sua mãe Sofre Você não tem noção Eu sei que você Sofre também As pessoas em sua volta Quando você bebe Você fica agressivo você agride as pessoas em nome de Jesus todo o espírito do alcoolismo vai embora qualquer entidade maligna espírito maligno da bebida da cachaça vai embora dessa família agora pelo nome de Jesus que os anjos neste momento acampem nessa casa que todo o espírito que todas as feras demoníacas nesse momento saiam dessa casa em nome de Jesus espírito da droga do fumo do cigarro essa pessoa que toma pinga logo de manhã é cedinho meu irmão também é assim eu coloco ele também aos pés da Santa Cruz agora também você que sofre com isso desde manhã você que passa mal mas não para hoje você vai conseguir e tem muitas pessoas passando mal é libertação permita a libertação quando a libertação é feita é como se fosse uma faxina tudo é tirado do lugar então não estranhe o Senhor fazendo uma faxina em você agora uma libertação profunda em você agora em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus saia dessa casa desse corpo dessa alma pela autoridade que me foi dada pelo nome de Jesus em nome de Jesus vá embora e não volte nunca mais todos os anjos e santos de Deus são João da Cruz rogai por nós roguem por nós nossa Senhora do desterro desterra para longe de nós esse espírito vergonhoso do alcoolismo tira da nossa vida essa desgraça que essa família seja restaurada tem gente passando mal isso vem no meu coração muitos homens passando mal mesmo calma isso Jesus no teu colo bendito estamos assim como o inimigo é como um leão que ruge querendo nos atacar mas nesse momento Jesus e Nossa Senhora te abraçam abraça você meu filho tem gente que está nesse momento alcoolizado se você tiver água benta em casa jogue nessa pessoa agora mesmo que ela esteja dormindo Senhor que essa água sirva como purificação para essa pessoa que ela possa Jesus acordar diferente que para tua honra e glória Senhor nós possamos receber esse testemunho de pessoas livres libertas desse mal pelo poder pelo poder do teu sangue obrigado Senhor Jesus obrigado Senhor porque através dessa oração o Senhor está nos acolhendo no seu amor restaurado e nos fazendo renascer de novo pela força do Espírito Santo então meu irmão minha irmã seja forte intercessores papai mamãe que está rezando pelo seu filho sejam fortes não desistam porque Deus é grande Deus é bom Deus é pai e nesse momento a luz divina descendo sobre onde você está obrigado Senhor glorificado seja o teu nome Jesus em nome do Pai e do filho e do Espírito Santo amém graças a Deus em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém creio em Deus Pai todo poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado receu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai todo poderoso onde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém eterno Pai eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do o mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, DEUS IMORTAL, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Vem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Vem de piedade de nós e do mundo inteiro Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu vos adoro, meu Salvador Jesus Cristo Expirando na cruz por vosso amor Eu vos dou graças por me ter desresgatado com a vossa morte Pai Eterno, eu vos ofereço o vosso amado Filho pendente na cruz Nú, chagado, transpassado de espinhos e de cravos Desfalecido, padecente e agonizante Sim, ó meu Deus, é o vosso amado Filho que vos ofereço neste lastimoso estado Recebei o seu sacrifício Aceitai a oferenda que vos faço É meu resgate É o sangue de um Deus É a morte de um Deus É o próprio Deus que vos ofereço para pagamento e satisfação das minhas dívidas Eu vos ofereço também para alívio das almas do purgatório Dos aflitos, enfermos e agonizantes Pela conversão dos pecadores Pela perseverança dos justos E para vos pedir a graça de uma santa vida E de uma boa morte Amém Eu encerro com a antífona Que está na liturgia de hoje também Olha que lindo Quem quiser ser o meu discípulo Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Diz o Senhor Está em Mateus capítulo 16 Versículo 24 São João da Cruz Foi um seguidor também de Cristo Né? Então Vamos seguir Jesus Com a nossa cruz Diária Porque nós temos E vamos carregá-la com amor Com carinho Com humildade Com paciência Porque Sabemos que depois da cruz Depois da dor Vem a alegria A ressurreição Tá bom? Um grande beijo no seu coração Fiquem com Deus e Nossa Senhora E não deixe de contribuir Para a nossa Rádio E também para o nosso canal Não tivemos Nenhuma inscrição de membro Gente Mas não tem problema Deus está no comando Que Deus abençoe você E lhe conceda A paz 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 Saúde E bem Até amanhã Se Deus quiser Tchau amados Deus abençoe Ouça a nossa rádio Onde você estiver Instale nosso aplicativo Acesse em seu celular O Play Store E busque pela nossa rádio Instale E pronto Você terá a melhor Programação católica do Brasil 24 horas no ar Rádio Eu amo Nossa Senhora sim Tchau amados 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 Tchau amados